Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero vos trazer informação importante que tem uma atualização no meu Minecraft. Olhem ali onde diz minigames. Pois é. Agora há uma espécie de servers de PvP em que eu simplesmente entro e faço o que eu quiser. Pois é, só o aviso que há uma nova atualização. Já vem. Pois é, só o aviso que há uma nova atualização. Então, se querem ver, eu tentei hoje jogar online porque eu tenho que pôr uma subscrição de... PS Plus. Mas... Falhou. Então se gostaram, deixem o Vossyck. Porque é muito importante no Vossyck. Vocês nem sabem. Então, tá. Paulo não gostei. Aqui o Battle Minigame. Parece que... Olha... Não sei o que eu estou fazendo. Parece que o Minigame é... Nós entramos lá. E... Temos alguns segundos para... Para que ninguém leve dano. Ninguém leve dano. É vulnerável a tudo. Passado um... Que temos esse tempo para... Para... A repelher armas. Passado esse tempo. Começa o jogo. E... Andamos ali a matar, olha. Então, olha. Pessoal, dê like. Eu estou a estar até desfeito de retardado. Dê like, tá. Pão, não gostei. A vida é fã. Hashtag. Actualização. Uou. E há muita gente a trabalhar na arte do Minecraft. Pessoal, thanks. Para o Crizzondigas. E um cão com o moço. Estas queridas do Minecraft. Por acaso. Até, pessoal. Show!